Não! Ó, esse é o meu bicho! Vai e fé! Ou é de? Vai vir pro bicho! Vai vir provasive, vai tá sucristo, vai tá sucristo! Eu achei que ele tinha erótis! Eu vou escolher e ele tinha erótis. E o pai do Zyá e do Caterninho. Ah, a psaqueira dos mocos nilávam, é? É porque era o Obriríac e é o piso. É porque você não pisa, então. E agora você é? Basta de pisa e pisa, para pisa. É, é carré, moleque. É, você é muito bom. É, eu soube. Você é muito bom. É, eu soube. Obrigado.